Caralho, esse cara valeu hein velho, esse cara valeu a donation, fez por merecer velho, levou 400, 60 euros, puta que pariu, ah não vai dar pra doar em euro mano, doar em euro vai ter que ser outro paypal aqui, meu irmão, isso aí, eu tenho que logar com outro paypal, peraí, vai sair direto do banco essa, essa vai doer hein, esse português me fodeu velho, vai ter que sair direto da minha conta do banco velho, eu vi velho, eu vi, 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 eu